Bom dia! Mais um vídeo! Eu vim aqui contar pra vocês, eu tenho algumas notícias boas. A partir de hoje eu vou tentar postar vídeo todos os dias, porque tem algumas coisas que eu já fiz na Hilux. E eu vou estar viajando e eu quero ver se eu coloco vídeo todo dia pra vocês ficarem atualizados aí dessas agora três semanas de férias que eu vou ter, porque uma semana eu acabei perdendo. Por que eu tô vindo contar isso aqui pra vocês? Porque eu sofri um acidente com a Hilux. Então eu vou fazer uma série, vou montar uma playlist de todo esse problema que eu tive, essa cagada, né, que desde onde começou, pra que vocês entendam o que foi que aconteceu. Eu vou pôr foto aí de como a Hilux ficou, né, de como a Hilux ficou toda destruída e o que aconteceu. Então eu vou montar essa playlist, eu vou partir do princípio de onde eu acho que o problema começou. Na sequência eu vou contar, eu vou fazer uma série de alguns vídeos e pra poder contar a história passo a passo pra vocês e toda a solução do problema que ainda não chegou ao fim. Então eu ainda tô tentando resolver tudo que aconteceu. Então eu vou tentar, contando pra vocês aqui, um pouco a pouco do que foi essa última semana, essa saga toda pra tentar recuperar o carro. Então esse é o vídeo de hoje e vou tentar editar. Às vezes é difícil a gente falar de cagadas, né, mas eu vou editar e vou trazer aqui pra vocês tudo que foi que aconteceu e a solução. Então às vezes é difícil a gente falar de cagada, né, mas eu vou dividir com vocês passo a passo o que tem sido toda essa saga até pra de repente conseguir ajudar alguém que de repente tá com problema também e às vezes nem sabe ou não sabe como verificar ou não sabe como verificar ou de repente, sei lá, sei lá, é isso. Então é isso, aproveitem aí toda a saga do que tá sendo consertar de novo essa Highlands. Valeu e até amanhã.